ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. 162 detentos são transferidos da cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa no centro de Manaus para o CBP2 do quilômetro 8 da BR-174. Dois assaltos a ônibus são registrados em Manaus na noite desta quinta-feira. Governador e prefeito se reúnem e tarifa de ônibus deve baixar nos próximos dias. Começou hoje o pagamento do terceiro grupo de beneficiários do FGTS. E há poucos dias, no Domingo das Mães, você vai conhecer aquelas que se tornaram empreendedoras só para ficar mais pertinho dos filhos. O Jornal em Tempo desta sexta-feira já está no ar. Olá, muito boa noite para você. Hoje, 162 detentos que estavam na cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa no centro de Manaus foram transferidos para o CBP2, um presídio que ainda está em construção na BR-174. No mês passado, os detentos fizeram um abaixo assinado, pedindo para não serem transferidos, porque estão com medo de serem mortos. A transferência foi durante a madrugada e pegou de surpresa os familiares dos detentos. Ia ser dia 15, a gente estava esperando que ia ser dia 15. Quando a senhora soube que foi hoje, correu para cá. Eu vim para cá, eu cheguei agora e a minha filha que chegou me avisando que eu não tenho televisão, né, mas elas têm e elas vieram me falar que eu não moro nem aqui, meu filho. Eu não moro nem aqui, eu moro em Porto Velho, eu estou aqui por causa dele. O caminhão baú levou os pertences dos presos. 162 detentos foram transferidos para um dos pavilhões do novo presídio, no quilômetro 8 da BR-174. Esse pavilhão do CDPM2 que tem quatro alas, sendo dois inferiores e dois superiores. A transferência, nós tínhamos a data limite, que era o dia 15, mas nós tínhamos aí a ansiedade de podermos antecipar, até previsitar qualquer tipo de manifestação e pelo horário também não atrapalhar a vida normal da população de Manaus. A transferência foi feita por tropas especiais da Polícia Militar. Foi escolhido devido à situação ali da Vidal Pessoa, é uma área urbana aqui de Manaus, a zona sul de Manaus, que existe muita concentração de famílias. Então a Polícia Militar procurou evitar qualquer transtorno para essas pessoas, com relação ao trânsito, com relação ao próprio fluxo de pessoas naquele local ali. Os presos que estavam na cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa eram detentos ameaçados de morte. Eles haviam sido transferidos no dia 2 de janeiro deste ano, logo depois do massacre no complexo penitenciário Anísio Jobim, onde 56 detentos foram assassinados na segunda maior chacina da história do sistema prisional do país. Os detentos foram transferidos para o CDPM2. É um presídio que ainda está em construção. Mas antes de virem para cá, eles ainda fizeram um abaixo-assinado, pedindo para não serem transferidos, porque estão com medo de serem mortos pelos presos de outros presídios. É que a nova unidade prisional fica bem atrás do compage onde aconteceu o massacre. No abaixo-assinado, entregue para os órgãos de segurança pública do Amazonas e para o Ministério Público Federal, os detentos alertam a CEAP para uma invasão de presos no pavilhão do CDP2. Primeiramente, presos não têm querer. Presos têm que cumprir o que o Estado determina. E o complexo prisional do Estado é lá no ramal onde está as cadeias. Lá eles vão ficar. É claro que o Estado tem a obrigação de manter a segurança dos familiares desses presos que lá estão enclausurados. As visitas para onde os presos foram transferidos estão suspensas. A previsão de entrega do CDP2 está programada para setembro. O presídio vai ter capacidade para abrigar 571 presos. Já a cadeia centenária Raimundo Vidal Pessoa foi desativada pela segunda vez em menos de um ano. Em outubro do ano passado, a Justiça já havia determinado o fechamento do presídio histórico por causa das condições precárias. Mas em 2017, voltou a abrigar 286 presos depois do massacre no compage. Eu preciso ainda conversar com a própria Secretaria de Administração Penitenciária, Secretaria de Cultura. Existe a possibilidade da Secretaria de Cultura restaurar aquele prédio, formando um centro cultural. Portanto, são possibilidades que podem acontecer. E nós vamos trabalhar para que nós possamos, de forma efetiva, dar uma destinação àquele espaço centenário histórico. Nos cinco meses que abrigou os detentos, a cadeia mostrou fragilidade. Ontem mesmo, três presos tentaram fugir depois de cerrar a grade de uma das celas. No mês passado, seis internos fugiram escalando o muro por esta corda, bem ao lado de uma guarita policial. Uma semana depois de serem transferidos em janeiro, quatro detentos foram assassinados dentro de uma das celas. Um vigilante de 22 anos de idade morreu depois de um acidente de trânsito envolvendo um ônibus e uma motocicleta. Foi na manhã de hoje, na estrada da Ponta Negra, Zona Oeste da capital. O acidente foi por volta das 5h40 da manhã. A vítima foi Tiago Souza, de 22 anos. Ele tinha saído do trabalho e ia para casa. Quando o amigo chegou ao local, Tiago já estava morto. Ele já estava caído no chão de bruxo, com capacete. Aí foi quando o pessoal do SAMU chegou, fez o primeiro socorro, os atendimentos. Só que ele estava sem vida já. Fez massagem cardíaca e, infelizmente, né? Segundo as testemunhas, o ônibus e o motociclista vinham na mesma faixa. Quando o ônibus entrou na rua, ele acabou fechando a vítima. Ele bateu na porta do coletivo e depois foi jogado para este poste. Pelo que o motorista falou, né? Ele disse que ele vinha fazer a curva e o Tiago vinha na mesma direção dele, na mesma faixa. Aí o Tiago, sem perceber, não sei, né? Bateu de frente com o ônibus. Na porta, de cabeça, na porta do ônibus e depois no muro aqui. Por causa do acidente, o trânsito ficou parado na avenida por mais de uma hora. O motorista do ônibus foi encaminhado a uma delegacia para prestar depoimento. Veja a seguir. Começou hoje o pagamento do terceiro grupo de beneficiários do FGPS para os nascidos em junho, julho e agosto. Nós voltamos já já. Música 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 Música